A sua tem uma empresa chamada Paulo e Mônica, buffet, tortas, bolos artísticos, docinhos e salgadinhos, né? Que funciona no Jardim Piranga, que não é o Jardim Piranga em São José, mas o Jardim Piranga no Morro da Bina, em Iguaçu, né? O que é essa empresa? O que faz? É. Tá, nós teremos festas, né? Por exemplo, você quer nos contratar para fazer um casamento. Montamos um cardápio, conforme a sua necessidade e gosto, e a gente faz o preço também dentro do que a pessoa quer. Do gostamento, né? Do gostamento. E aí vocês fazem vários tipos de bolos? Bolos artísticos, tortas, bolos simples, isso. Aquele bolo assim que tem formato de... Personalizado. Formato de... do super-homem, do Batman, não sei lá. É, tem até o DVD, né? Que você vê que eu trago os bolos. Quinze anos, eu quero um tema roxo, rosa, quero bomboleta, coração, tudo que você quiser a gente faz. Ah, faz o bolo no formato que a pessoa quer. É, artístico isso quer dizer personalizado. Personalizado. E docinhos? Também. Também docinhos personalizados. Eu tenho docinhos simples até o chocolate, que é casquinha de chocolate, bombom, também personalizado. Para casamento, noivinhos. Perfeito. Há quanto tempo está funcionando a empresa? Já há oito anos. Há oito anos. Sim. E você atende de Iguaçu, São José? Iguaçu, né? Nesse mesmo endereço. Não, não. Então, pode ser em qualquer lugar aqui da Grande Franópolis? Ah, sim. Qualquer lugar. Até fora a gente faz. Até fora. Até fora, né? Sim, é. E o telefone de vocês é... Os telefones são 9977-0958 e 3243-6768. O vódico aqui de Franópolis é 48, né? Isso.